É isso mesmo. Várias vezes eu recebo aqui, James, assim, tipo, eu recebo lá pela Escola na proposta de workshop, né? Aí quando chega, eu vejo uma banda tão legal, né, tipo, tocando, mas quando chega a proposta, é eles querendo tocar as músicas deles, né? Aí eu vejo o baterista tocando e falo, puta, cara, olha como esse cara toca tal coisa. Se ele tivesse mandado aqui uma proposta de, ó, a gente vai falar sobre ritmos tribais, né, e dentro a gente vai colocar a banda, eu teria aceito, né? Mas como não é isso, é difícil, porque é como se a pessoa estivesse tentando se vender sem conteúdo. Então, é exatamente o que você falou, né? O Aquiles virar uma marca, ele, eu vou dar um exemplo que é muito fácil, a bateria dele é mais fotografada que ele, né? Então, não tem nem comparação, quando você pega um stories de um show, a bateria é muito mais famosa do que ele mesmo, né? Então, tipo assim, por isso quando vai tocar, ele fala, cara, eu tenho que levar a minha bateria. Aí você fala, quem é eles mais que cores, não sei o que, ele fala, cara, eu vou levar a minha bateria, a minha bateria é a minha marca. Ele foi, cara, eu fui na Nam Show, né, lá de Los Angeles, puta, uma feira da música gigantesca, e a bateria num ano era do Nico McBrain, e no outro ano era do Aquiles, né, exposta na feira. Cara, você quer mais marca do que isso, né? Um brasileiro conseguiu deixar a bateria exposta da feira, era a bateria dele. Então, não precisava dele, era a bateria. Isso é muito doido, né? E aí, você quer mais marca do que?